Vem velocidade, vem pela esquerda, descolou o cruzamento, Pedro Raul de cabeça! O Fábio ficou paradinho! Ajeitou Pedro Raul, olha o gol, Pedro Raul bateu! Léo, boa bola na frente, chegou no Gabriel Peck, cruzamento, Pedro Raul perdeu, inacreditável! Inacreditável! Tá pequena a área! Pedro Raul e o gol não tinha mais goleiro! Impressionante! Bola pra ele, alguém tem que encostar com o menino, ele vai cruzar, caprichou, levantou, Pedro Raul! Autorizada a cobrança do pênalti, partiu, Pedro Raul! Pegou! Jefferson! Três, quatro expulsos, com todo respeito ao trem! Parece mesmo, vem o gigante! Vem Vasco, Pedro Raul, bateu pro gol! Miranda! Cruzamento pro Pedro Raul, cabe-se ao mar! E vem o Vasco, Eric Marcos! Vem mais aí, Eric Marcos! Cruzou pra área, Pedro Raul pegou o goleiro! Difícil é o Vasco, avança, atenção, Brasil, pé direito, Pedro Raul, olhar atento pro goleiro, bateu pra fora! Vita tá passando, o pé que trouxe, pé esquerdo, levantou pra área, olha o Pedro Raul, pegou! Obrigado você na Twitch, você no YouTube, curtindo as emoções do Cariocão, vem cruzamento, Pedro Raul! Perdeu de novo! Outra chance! ...de o campo, lançamento do Rodrigo pro Pedro Raul, invadiu a área, dribou o zagueiro, bateu pro gol! Gol pra fora, Pedro Raul! Mais um! ...beque, já dominou, tocou essa bola mais à frente, vem o Puma no cruzamento! Aí o goleiro pro gol, não acertou! Correu de pé direito, bateu! Pegou o Santos! Alex Teixeira, pro Jair, na entrada da grande área, Pedro Raul, um pouco, o ângulo, bateu pro gol na trave! ...